E aí gurizada, partiu pra mais um vídeo então, tamo aqui, ainda rumo a Teutônia tá, dessa vez sim, sim, pra conferir o evento que tá rolando lá, o Teutônia Motofest, tão prometido aí que eu já falei pra vocês em outras oportunidades no canal, muito provavelmente os vídeos dessa trip aqui foram fragmentados, então, fiquem tranquilos que agora vai rolar, a gente vai chegar lá, tranquilo. Tamo ainda aqui no que é chamado de rota germânica, eu nem sabia da existência dessa estrada aqui, desse trecho, né, não é uma estrada que eu costumo pegar, eu não preciso trafegar por ela pra chegar nos meus destinos mais frequentes, então, por isso mesmo que eu não conheci essa região aqui, tô conhecendo agora, pra quem não sabe, não tem muita ideia da região aqui, fica mais ou menos entre as cidades de Farroupilha, Carlos Barbosa, né, que são vizinhas, e Santa Cruz do Sul, mais ou menos, tá? Creio eu que esse trecho aqui acabe saindo ali na cidade de Itabaí, mais ou menos, são cidades menores, mas... Mas essas outras anteriores são um pouco maiores e mais conhecidas, né, por isso que eu tô citando por referência. Vocês estão percebendo aí que tem muita moto passando por nós, galera que já tá saindo lá do evento, ele já começou há uns dois dias, se eu não me engano, desde quinta-feira, posso estar enganado, mas eu acho que é desde quinta. E, cara, vamos dar uma chegada lá, vamos ver como é que é, pra conhecer, né, eu acho que é muito válido. Um apressadinho aí, deixa embora. A gente tá num dia bastante cansativo, principalmente porque eu não dormi muito bem, e eu até não recomendo isso, tá sempre que forem passar um dia inteiro aí viajando, procurem descansar bastante, é muito importante, mano, faz muita diferença. E é consequência também da gente tá o tempo todo se movimentando, né, a gente não tá parado ali. E eu vim de Canoas pra cá, né, então a gente já tá aí um pouco desgastado, mas são viagens curtas, então a gente até teve que sacrificar parte do Harley's Day lá pra vir mais cedo e poder conhecer esse evento aqui em Teutônia. É um trecho aqui de asfalto aparentemente bem conservado, não é ruim, mas não é uma estrada muito rápida, até porque vocês percebem que tem muita curva, né, é uma descida de serra, então não é tão rápida assim, e em muitos momentos ela é mão única, como nesse caso agora. Mas no mais é uma região muito bonita, gurizada, tô gostando muito de estar conhecendo aqui, é mais um lugar aí que entra pra coleção, né. E olha aí, entrada de Vestfália, acho que é assim que se pronuncia, cidade de colonização alemã, obviamente, né, a gente tá tentando se achar aqui. E agora sim, agora sim, meus caros, definitivamente estamos entrando na cidade de Teutônia. ali pra trás da entrada, a gente já começa a ver os parceiros aí na beira da estrada. A gente já começa a ver alguns monumentos, né, mais diferenciados, assim, com relação a limite territorial aqui do município. E, mano, muita moto, cara, muita moto mesmo, muito movimento. O evento, ele é bem grande até. atrai bastante gente, assim como foi o o Harley's Day lá em cima, em Carlos Barbosa. Então foi um sábado, é um final de semana, né, um sábado e um domingo bem agitados aí dos motociclistas aqui da região. Muito policiamento por aqui também. Óbvio que seria assim, né? Então, a polícia aí bem mobilizada pra fiscalizar o que a galera que chega e que sai da cidade. Paramos ali porque a gente tava meio perdido, passamos um pouquinho da entrada do do local do evento, mas é aqui, ó. É ficar bem na faixa, né, bem próximo à rodovia ali, central, de acesso à cidade. E tô gostando muito, tô achando muito bonito aqui a cidade, embora eu acho que não seja grande. É uma cidadezinha pequena, mas bem organizada, né? É bem característica de cidade da Serra Gaúcha. Então vamos dar um conferes ali. Vou levar vocês comigo, vou gravar o que der, beleza? Espero que vocês aproveitem aí. Eu tô bastante curioso pra pra ver como é que tá as paradas aqui, como é que acontece esse evento aqui. Quero aproveitar o momento pra te lembrar então de tá ritualizando. Vocês sabem como funciona. Não deixa de te inscrever no canal, avaliar o conteúdo e comentar aí pra gente conversar. Vocês sabem como é que é. Isso fortalece demais dessa moral aí. Tchau, tchau, tchau. 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 O legal é que a gente entrou no evento pela porta dos fundos E a gente saiu pela porta dos fundos Então, a gente até não curtiu tanto assim a vibe do evento aqui Tava um clima meio de fim de festa, sei lá, tava estranho, mano Mas talvez tenha sido por conta do horário que a gente chegou também, né? Então, o forte do evento a gente perdeu Afinal de contas, já é meio tarde, fim do dia já Então, pode ser por isso, de qualquer maneira Aparentemente, curtimos mais o Harleys Day Mas a estrutura aqui também é muito boa Vocês perceberam que tinha área de camping junto ao local ali do evento em si E é embaixo de uma espécie de pavilhão ali, né? Então, a briga do tempo e tal Música ao vivo e diversos comércios, né? Vendendo alimento e tal Então, é um evento super bem estruturado Pena que a gente não pegou aí o... O ápice dele, digamos assim E era isso, então Vamos embora pra casa Agora, finalmente, estamos bem cansados já E gurizada Era as isso, tá pago, tá? Não devo mais o evento pra vocês Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo Não deixa de me seguir no Instagram No Facebook também a gente tem uma page lá Obviamente, não deixa de ritualizar E a gente se fala em um próximo vídeo E a gente se fala em um próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí